A CIDADE NO BRASIL 40 30 30 21 25 25 25 25 25 me parece que você fez eu primeiro eu sou eu você não foi bem eu sou isso você tinha madeleine ỉ de portar você não tinha que ter se você tivesse vezes se você não conheceu eu não conheci eu não conheci eu sou eu eu não conheci eu não conheci você não conheci eu? eu não conheci eu? eu não conheci eu? konnte , , , , Que eu sou feliz. Se que eu sou feliz, eu vou te dar a chance de me matar. Mas eu não sei. Por favor, você pode fazer isso? Por favor, por favor, vamos fazer isso? Eu quero pegar isso. O que eu disse para ele? Por favor, você não vai ficar com isso? Por favor, não vai. Por favor. Por favor. Por favor, não vai. É só matou! Sane! Sane! É só matou! Vou te levar, já me! Matou! Vou pês! Vou pês! Vou pês! Vou pês! Vou pês! Vou pês! Vai! Não, não é que não se acalhar, não? Onde aqui é o que você está? O que é? Você está com a pano? Não, não é? Não, não é? Você está com a pano de rujo, não é? Tchau, tchau.